Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta No Garde Quer gritar um pouco mais alto, não? Desculpa, meus amigos, o Flex ainda não estava acostumado com esse grito, cara Flex, desculpa, cara Não, nem eu me acostumo, mano Pior que o Didi, sempre é calma mesmo Perdão, Didi, eu vou melhorar É porque tá mó silêncio, aí do nada Enfim A gente vai continuar desenhando youtubers Porém, como vocês podem ver, que temos uma pessoa especial Que é o Flex, ele vai desenhar youtubers aqui com a gente também Então, já vem pra na sala Eu acho muito legal youtubers Eu quero ver o que vai ser dessa bagaça, velho E aí, como é que faz? Vai girar até aparecer você ou já pode começar? Não, pode ir desenhando, pode ir desenhando Então já, então eu vou começar aqui, hein Beleza, vai lá Então vou começar aqui, hein, é nóis É Daquele jeito, vai lá Cara, eu vou ver se Puts, porque esse aqui, mano, muito manjado, cara Esse é muito manjado já Ué, então muda, muda, faz alguma coisa diferente, parça Não, vou tentar fazer diferente, mano Mas esse é muito manjado já Vocês são mitos Vocês são mitos, cara Mas esse é manjadão Olha o Gelli como ele vai, ó Esse é manjadão, cara, na moral Ah, eu acho que eu sei quem que é, velho Eu não posso ter a menor ideia Ah, não é o... Deveria, cara Ah, já sei Deveria Isso, isso é uma coroa? Ô, Flex, se você não souber vai ficar feio pra você O cara vai ficar chateado Vai ficar feio pra você, mano Vai ter DR depois, hein Então o cara vai ficar chateado Calma, calma, calma Vai ficar chateado com você Vai ficar chateado Tá, é o nome da pessoa ou o nome do canal dela? Nome do canal É o nome do canal Sempre o nome do canal Isso aqui que eu tô fazendo é a trajetória da parada, tá legal? Nossa, meu, agora você, agora você, meu Deus Tá bom ou tá ruim, Vini? Na moral Essa segunda parte eu não tô entendendo o que que é, velho Não tô entendendo? Não, não tô entendendo nada A primeira parte eu entendi, mas a segunda eu não entendi não, mano É, porque é tipo, se parar de desenhar o cara, é muito complexo, mano Pra fazer uma pessoa, entendeu? Eu nem sei como, mano Ô, Didi, bota a cor ali, mano Ah, eu acho que nego mata, velho, ali naquela parte ali, ó Ah, que ele é um foguete, mano Como assim, velho? Isso, bota uma cor aí Cara, isso é um foguete Não, mas o Jerry já falou o que que é, então nem precisa mais É, verdade Não sou eu Ô, ô, mano, o Jerry já sabe Mano, o Jerry sabe o que que é, velho Meu Deus do céu Não, não é Eu sei, mano É você, mas eu não consigo escrever certo Eu? Hã? Por que sou eu, cara? WTF, mano? É Você tá escrevendo o canal VGames e tá parecendo de estar perto Ué Opa Deve ser Oxi Meu Deus Ih, Gabi, eu vou tentar fazer com o cara aqui Mas eu não sei desenhar o cara, mano Desenhar a cara, mano Desenhar a cara parecida Sei lá Nossa senhora, bicho Calma lá Nossa, Didi, que merda é essa, velho? Que isso, mano? Ó, vou escrever aqui, ó Vou escrever aqui, vai ficar mais fácil agora, hein E? E? Quem foi? Quem foge? Quem, que fogue? Que fogue? Ah, tá E agora? Ah, mano Pô, velho Esqueci o nome do canal dele, mano Aí fica fácil Nossa, mano Que cabelo Meu Deus do céu Tá na hora É Eu não sei se é assim, mano Teve nada a ver, mano Na boa Nossa, você não desenhar Aquilo ali Eu não sei desenhar nem uma tropa, mano Mas eu não sei desenhar uma pessoa, cara Caraca Muito difícil, mano Ô, vocês tem que se atentar aos detalhes, mano Porque desenhar uma pessoa, não sei senso, mano Isso é louco É verdade, vai Tem que se desenhar os detalhes Tem que se atentar os detalhes, mano Alguma dica e tal Era o canal do Deco O Deco do canal, é Tá, enfim Vamos lá E pior aqui, eu que desenhei ele no outro episódio também Exatamente Por isso que eu matei de novo, mano Por isso que eu voltei a desenhar lá Eu tava escrevendo no canal VGames E tava pensando A gente tá perto O cara é burrão, né A gente tá perto Então não é isso, né, cara Hein, o Vini A gente tá perto Não é isso O cara fica a vida inteira Que é o Novo Game A gente tá perto Não é isso Que é o Novo Game Ô, Gelli Para de antecipar a resposta Fica nem desenhar nada ainda Mas é o de DJPXX Eu já sei que é Nossa, esse amarelo aí Tá ferrando Nossa, Freak O que é isso, cara Tá queimando o Zói Meu Deus, cara Ah, dá pra entender Galera, esse é o Freak desenhando Tá, pra vocês Que é a primeira vez Meu Deus Isso aí Não, eu sei, mano Já sei quem é Já sei quem é Ah, não Se você acertar, para, velho Ah, não Eu paro também Eu paro Hum, quase, mano Eu também achei que era isso daí Mas eu não tô entendendo O que ele tá fazendo, cara Você tá fazendo o sol, meu amigo Mano, mano, mano Eu acho Isso aqui tem entrega Ué, mãe Porra, acabou? É isso o desenho? Acabou? Pô, valeu Caramba Tá fácil, mano Tá fácil, velho Tá fácil, cara Tá facíssimo, mano Nossa Tá facinho Tá bom, tá bom Vou deixar mais essa aí, então Tá facinho, mano Pô, tô achando fácil Caralho, Freak Isso aí tá fácil É... Caramba, mano Deixa eu ver Quem mais pode ser, cara Ué, cara Mano, quem que é esse cara amarelo? Ah, já sei, mano Pô, tá fácil, Didi Tá boa, mano Tá muito fácil, cara Na moral Tá, tá fácil, tá fácil Tá fácil Que que esse peixe tá fazendo, cara? Como assim, mano? Mano, mano Que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? O que eu tô desenhando? Não sei, cara Eu não tô... Ah, não sei Tá muito fácil, Rogério Tá fácil, Rogério Acertei, acertei Tá fácil Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos Mano, muito bem Dá pra entender É uma pessoa com uma cara amarela, velho Ah, já sei, moleque Agora... Ah, quem tem cara amarela? Não, não Já entendi, mano Pô, isso aí é o maior preconceito isso aí, hein, cara Genocídio Genofobia isso aí, hein, cara Agora tá fácil Isso, cara Você pintou o cabelo Genofobia ali Ó, você desenhou teu amigo todo zoado, Lec Porra, teu amigo, mano Caralho Cortado o Rafa, parceiro Você é louco Me ferrei Eu só matei por causa da bandeira do Japão, cara Nossa, aquilo é uma bandeira do Japão? Puta que pariu, velho Ah, não Não parecia agora Não parecia agora a bandeira do Japão Ó Não parecia não, cara Desculpa O que que é aquele peixe atrás? Tá um retângulo com sushi Nossa, pela mais Essa vai ser muito easy, mano Meu Deus do céu Ah, já Essa é muito easy Ah, essa é muito fácil Não é, cara Ah, pô Feião Eu sei, ó Ô, Viní, eu sei porque eu vi teu vídeo É, né Não, aí é fácil, pô Aí, ó Tá vendo, pô Pra tu ver, pra tu ver Eu acompanho o canal do cara Eu não lembro, não Aí, viu? Aí, viu? Tá explicado Agora a gente vê quem que é o parceiro que vê canal E quem que não vê por causa dessa Ah, peraí, peraí É do vinho, me lembro Ah, vinho Ah, moleque, perfeito Boa, Gelo Sensacional Me lembro do vinho Ah, vinho Puta merda, bicho Esse daqui vai ser da hora Esse vai ser tudo Ô, Viní, reparou que a gente tá dando mó sorte do caramba? Que agora não veio pra gente pular nenhuma vez Veio só eu e o Gelo no começo, a primeira Pô, é injusto, mano Porque eu pulei e aí você ganhou duas vezes Então você ficou com o dobro de pontos Ah, é? Então chora mais, vai lá Pode chorar, vai lá Vai Nossa, peraí Peraí que eu já desenhei a cara toda zoada Ah, coitado do cara, peraí Já sei o que eu penso Ó Ah, peraí Peraí, galera, peraí Ó, eu vou desenhar um negócio aqui Eu vou desenhar na moralzinha pra vocês não acertarem Para, Gelo Eu posso sentar todas as vezes se eu quiser Ah, já sei já Gigante Ah, para, Didi Caralho, mano Ô, para o que, bicho? Pô, tá maluco, mano Ó, eu vou desenhar um negócio aqui Que quem assiste o canal do cara vai saber, mano Vocês não estão ligados, mano Vocês não entenderam a parada Não dá pra saber, não dá pra saber Não dá pra saber Ah, dá sim, Flex, dá sim, mano Como é que eu acertei? Como assim, mano? Nossa, velho Caraca, ficou muito ruim, mano Calma, moleque Eu tô começando a desenhar, parceiro Tá, agora já dá pra identificar um pouco mais Ó, eu juro que eu não fui chutômetro Eu fui na certeza que eu tava acertando Ô, Didi, mas tá igual, não tá? Eu fiz o modelo certinho do bagulho, não fiz? Fez, pô? Fez, pô? Nossa, caixa de TV Puta, Flex, na moral, velho Aí você for... Ó, eu vou desenhar um negócio aqui, Flex Se você assistir o vídeo A gente vai saber agora mesmo, ó Nossa, ele também Ah, velho Ai, meu Deus Uau, bicho Nossa, mano Ah, cara, sim Porra, a camisa vermelha do Cauê, velho Porra, cara Eu também Cabelo amarelo, mano Mas o Didi acertou antes da vermelha, pô É, o Didi É porque quando ele fez... Não, não É porque aquele desenho É porque aquele desenho, geralmente ele faz pro gigante Então, quem... Gigante, a gente lembra quem? Do Maromba, você ligado? Faz sentido, faz sentido O Didi matou sem querer, cara Não era a intenção É, exatamente Eu peguei um desenho baseado no outro Nossa, velho Essa é o desenho que mostra Essa é calma, calma Ninguém, cara Esse aí é ninguém, cara Na moral Puta É o Didi Eu tô ferrado Quem tem essa cara de erbilha, cara? Cara de Cheetos Jesus, ele que dentro Desenho palitinho, Flex Meu Deus Não é o V Games? Não é Calma Caramba What? Que, mano? Que isso, parceiro? Isso aparece uma placa Puta, cara Ué, é o Clash com o Rafa de novo? Não, tem uma placa Calma lá A placa vermelha não existe, mano Não, mas é... Pera aí Mas a pessoa é loira? Só pra eu saber mesmo Um milhão Ué, mano Três de dois Ué Sou eu? Não, né? Não, ué Pode ser eu Ué, ah, já sei quem que é Ah, boa, Flex Boa, Flex Quê? Ah Boa, Flex Boa, sensacional Sensacional Boa, boa Ficou bom Ficou bom Ficou bom Não ficou bom Mas ficou, né, velho? Dá pra entender, não Eu não tenho a menor ideia Como desenho o cara, tá ligado? Não tenho a mínima ideia do que é isso, não, cara Didi, calma aí, calma aí Didi, ó Ó a quantidade de inscritos, cara Ah, tá, entendi Entendi, entendi É a referência das duas placas Beleza, eu te faço Na moral, pela Ah, essa foi Aê Boa Graças a Deus Vamos ver o mito desenhando agora Nossa, chega lá e desenha uma merda, né, velho? Aí eu paro Isso aqui é uma referência Isso é uma referência Ok Referência? Ah, já sei Isso é uma referência Hum Ah, tá, agora vamos chutar Ah, tá de caô, mano Como assim? Ué Tá fácil, tá fácil, tá fácil Não, tá fácil Eu achei Caralho, mano Eu entendi a referência Eu entendi a referência É, eu chutei que fosse o triângulo da bandeira de Minas Gerais, cara Aí por isso que eu coloquei Gordinho e PlayHard Ah Agora ficou fácil, agora ficou fácil Fala sério Ah, velho Putz, muito fácil Mas o que que quer ver um triângulo com a caju, velho? É o vestido, mano É o vestido, velho Vestido, seu burro É a referência com a sua Não, mano, parabéns Eu não fazia o mesmo sentido que você era um vestido Mas tudo bem Putz, que merda Pô, você podia desenhar um bagulho mó da hora Você desenhou um vestido de um caju Ah, não Ah, não, cara Na moral Isso é muito bom, mano Isso aqui mudou Moleque Moleque, um abraço, cara Vou ter que fazer de novo Quem assistiu o vídeo lá do Vinícius lá Vai saber o que que é isso aqui, mano Na moral Ó, ó Se liga só, hein Fazer uma orelhinha aqui Ele não tem essa orelhinha de macaco, não Mas fazer uma orelhinha Aqui O Gelli sempre... Tá fácil, velho Tá fácil Ah, não Não, não Não Não, tá fácil Ah, esse fake está roubando, moleque Não é possível Eu vi o vídeo do Vinícius Eu vi o vídeo do Vinícius Eu tô falando, mano Eu assisto o cara, velho Pô, nem eu que editei o vídeo Eu sei quem é esse cara, velho Pra mim não, Vinícius Não sei, velho O Vinícius não vê os próprios vídeos Ah, já Ele comentou no vídeo Falou que... Aí, mano, ó Moleque, o cabelinho de novo Ele falou... Pô, judiado, velho Vou ajudar o Gelli aqui, ó Beleza Fazer uma referência aqui pro lado aqui Ah, já acertei, né, parceiro? Ué Ah, já? Ué O Vinícius fez eu errar, velho Ah, moleque É amorizante, nossa Ele sabia que conseguiu errar É, conheço meus parceiros, né, mano? Tá certo Pô, mas tu conhece muito bem, né Caralho Já tinha matado Muito bem mesmo Eu não, eu sou bichão Pô, queria uns amigos assim O Gelli e o Vinícius tá brabo aí Ah, ô, eu te desenhei da última frente Fala aquele desenho do Didi lá Se não tava igualzinho Tava muito lindo, cara Aquele sublinho lá Que isso, velho Meu Deus Eu fiquei impressionado com a semelhança Depois, quando eu fui ver Beleza, vou desenhar Vou desenhar Demorou Essa é fácil, essa é fácil Deve ser eu, então Tá tablando na Na mina aí, ô Que isso, mano Que isso? Ah, não, já sei Ah, caramba Brouxa Ah, acertei Eu só coloquei gordinho, mano Porque tem gordinho em Clash, cara Porra, mais fácil que isso Sem chance, velho Essa foi muito easy, cara Cê é louco Eu falei, pô Mas não tem muito mistério Galera, essa aqui vai ser Uma coisa mais teórica Pra quem estuda Vai sacar rapidinho Ah, legal mesmo Parabéns Sensacional, Gério Você é sensacional Usa mais teórica aí Pra quem estuda Vamos lá Cara, é o bonzão, né Só fiquei estudado Ahn? O quê? É o mapa do Brasil Beleza Poxa, cara Parabéns pelo seu mapa, cara Perfeito Obrigado Obrigado Ah, velho Só isso deve dar pra sacar, já Não, galera O Play Hard mora aqui, galera Ah, que se dane Que ele mora, cara Não, tá muito errado Eu acho que o seu mapa Tá erradasso também, velho Acho que o seu mapa Não tá muito certo, não, mano Tá absolutamente certo Tá sim Eu sei lá Dá outra referência Quem que mora naquela parte ali, velho? Eu vou fazer ideia Quem que mora aqui? Quem que mora aqui? Ah, não sei, cara Nem sei que lugar é esse do mundo Não sei nem o que você tá fazendo, velho Bem, isso é São Paulo, né? Não, não é São Paulo Pô, é São Paulo, você tá maluco, mano São Paulo é aqui, velho Aqui, ó Pô, cara, o mapa é tudo torto desse Lá, onde é que é o que aí? Isso é verdade, velho Meu Deus, aqui é Amazônia, velho Aqui é Amazônia Ah, então é um índio, pô Não sei porque tinha índio Clash Você já que mora lá, cara Você tava apontando na Amazônia? Essa seta é pra Amazônia? Meu Deus Não é índio Clash, mano Vamos lá, eu vou apagar tudo, então Nossa, mano Que trampo, hein, mano Nossa, velho Caraca Tem um botão aqui pra o desenho Quem mora nessa parte do país? Que parte do país é essa? Eu vou saber, Lec Oxi Meu Deus, como assim? Onde é o... Moleque, tá muito errado, cara Tá muito errado Não Mas eu peguei Mas tá muito errado Não, não É lá em cima, pô Tá maluco Tá totalmente errado, cara Vai pesquisar no mapa, velho Tá totalmente errado Sai, sai, sai Vai pesquisar no mapa Quantos anos você não estuda? Eu estudo bem É, eu sou no alfabeto, cara Eu quero estudar, eu quero estudar Mas pelo menos eu fiz geografia, cara Ali não é nunca Ali é onde o cara mora Não é, mano Meu Deus, Jair Meu Deus, cara Desenha logo essa desgraça, mano Calma, cara Calma Olha o tempo, Jair Que isso, mano Não, e olha que tá com tempo pra caramba pra desenhar, hein Meu Deus Mano O carinha é essa O Vinícius vai lembrar disso Ou se... Nossa, mano Não, ele não é recife, velho Meu Deus Eu não sei o que que é pior O desenho do gênio Ou o gênio na geografia, cara Ó, pula aí Eu vou ter que pular Esse aqui eu vou desenhar Não, tem que pular, pô Vou tirar minha vez Vai, vai, pula, pula Não, esse eu vou ter que desenhar Pula, pula Eu vou desenhar Vai, lixo Vai, lixo Vai, lixo É que ele quer ser em primeiro Tá vendo? É, exatamente Ele tem em primeiro por isso, tá? Ele tem duas vezes seguidas Se o Gigi acertar, ele ganha E é, né? Ih, verdade, mano Se o Flex acertar, ele ganha também Ah, na verdade Se o Gigi acertar, ele ganha Então, qualquer um acertar, ganha Menos eu Talvez você também Ah, 13 pontos? Você deve ganhar É, não sei Se o Gigi acertar, ele ganha Se o Gigi acertar, ele ganha Quem sabe, né, mano? É, se ele começar a desenhar Que isso, velho Quarta Oxi Calma, galera Aham? Meu Deus, mano Calma, galera Porcaria é essa? Não é o... Nossa, mano Acertou, mano Caramba, ia, galera Fez a coisa mais escrota do mundo É, é tipo Olha isso Imagina, pensa que tu tá vendo Uma pessoa escrota Ah, mano Não é ele Ah, não é não Ah, não é não Quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Meu Deus, quem é esse cara? Mano, Vini, olha pra isso Nunca, mano Nunca, cara Eu não tô entendendo nada Desse desenho, tá ligado? Eu vi o... É porque aqui tem que preencher, mano É porque eu não consigo preencher É assim, eu tava vendo Um desenho mais escroto Eu falei, ah, já sei quem que é Quem é esse cara? Meu Deus do céu, velho Quem que é esse cara? Tá fácil, velho Olha o desenho, mano Olha a coisa mal feita Como é que eu vou descobrir Se o meu bagulho é mal feito? Por isso mesmo Por isso mesmo Esse desenho, cara Você encontra no lixo, cara Só você pesquisar, mano Pesquisar no lixo Vai na lixeira e olha Play hard, mano Play hard Se o Bruno estiver vendo esse vídeo, mano É assim que o Vinícius pensa em ti Mano, mas eu não tô entendendo Que desenho lixo é esse, meu pai Por isso mesmo, mano Caraca, como assim, mano? Por isso mesmo, velho Ó, ô, Vini Procura esse youtuber na lata do lixo Que você vai achar ele Faz sim, mano Ah, não Não é o que eu tô pensando, velho Não é o que eu tô pensando Mano, se eu digitar aqui Nossa, velho Gelli Ai, ai, ai Gelli, se eu digitar Eu vou digitar Mano, eu tô Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Vai, não errala, não errala Ele vai errar Errou ainda Muito burro O que é isso? Errou ainda, cara Meu Deus, velho Que que é esse cara, misericórdia? Ele escreveu ali na esquerda, cara Poxa, dê a dica, mano Procura a nota do lixo, caramba Meu Deus do céu Meu Deus, o Vinícius é lerdo, hein, mano Ele é muito lerdo, cara Na moral Aqui, aqui, o melhor Quem é o melhor, Vini? Quem que é o melhor? Não sei quem que é o melhor Quem é o melhor que é o melhor desafio, Vini? O cara ganha todos os grandes desafios Nossa, puta Comparilho Gelli Me fala na onde você tem barba Eu não sei onde ele tem aquela barba Ele também não, mano Cê é louco, B Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do Gart Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo Muito obrigado aí, Didi Por participar dessa Game Travel, meu amigo Eu que agradeço Se você pode ser novo Pode ser velho Se você gostar do conteúdo Se inscreve aí Porque é muito top Tamo junto, até nóis Obrigadão também, meu amigo novo Flex Potter Meu amigo novo Eu não sei se eu vou voltar mais, cara Vocês me tratam com muita falta de respeito Que isso, cara Com muita falta de respeito Eu me senti ofendido Ele é um moleque sensível, cara Eu descobri que o Didi não gosta de mim hoje Mas enfim, galera Muito obrigado aí Pra todos que assistiram o vídeo Deixa o like, tá? Like é legal, tá? Like, like E meu pior amigo Jerry Clash É nóis, mano Valeu, amigo Tamo junto sempre Então é isso aí, galera É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho